O que não conhece, Bruno, só conhecer mais na região, tá bom? Os cachaçeiros daqui a pouco tem, tu não bebe não, mulher, tu não bebe não. Você é bebê assim ainda, você sabe a viagem, você quer fazer o cachaçeiro. Eita, nossa boneca, vai mais uma vez, mais uma vez assim, vai, vai, vai. Eita, nossa boneca, vai, 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 vai, vai. Assim, ó. E para casar com a Gabriela, amiga, 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 amiga. E a coisa me falta, tá faltando pra me dar, um sapatinho e a gravata. Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quanto mais as coisas são Mais amor eu tenho, meu Ponto Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quanto mais as coisas são Mais amor eu tenho Bora, safone! E no dia do casal Hora triste foi na queda Hora de ir pra igreja E roubar a Gabriela Oh, oh, oh Oh, oh, oh E Gabriela Quanto mais as coisas Só mais amor Eu tenho dela Oh, oh, oh Oh, oh, oh E Gabriela Quanto mais as coisas Só mais amor Eu tenho dela Vou jogar do lado de cá agora Alô, bigadão Grande filhocinho aí, ó Já fora do lado Vai, mas pega aí lá